Saudações nipônicas, aqui é o Júnior Direto do Japão, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo do Super Famicom, agora é o unboxing do Super Mario World, my friends, olha que legal, então na mesma loja que eu comprei o tanto o 64 como o Super Famicom, eu comprei 3 joguinhos para o Super Famicom para mim testar e na verdade eu não vou comprar muitos jogos para esses consoles antigos, então eu só quero comprar um ou outro jogo que marcou a minha infância, que marcou a época comigo, então Super Mario World foi um jogo que eu joguei muito na minha infância, então eu quis comprar, e lá tinha o jogo fechadinho assim ó, usado né, na verdade, na caixinha, eu escolhi, lá tinha vários, se não me engano tinha vários, tinha uns 3 se não me engano, eu escolhi o que estava mais bonitinho lá e peguei, então essa aqui é a caixinha, a parte de trás, aqui mostrando no Mario, esse jogo aqui é muito bacana, muito divertido né, nem testei ainda, vou testar junto com o console e ver se o cartucho está funcionando, olha do lado de cá, que legal, Super Mario, versão, olha que interessante, uma coisa que eu não sabia, se vocês sabem, fala aí, comentem aí, aqui está o Super Mario Bros 4, que no Japão ele saiu como Super Mario Bros 4, mas o nome dele oficial é Super Mario Bros, Super Mario World na verdade, e aqui saiu como Super Mario Bros 4, bem pequenininho aqui em cima, interessante isso hein, procurar saber porque saiu assim, aqui está escrito Super Famicom, o jogo é do Super Famicom, japonês, aqui eu já mostrei, eu acho aqui na U, então tá, então isso aqui é a caixinha, não sei se eu mostrei com bastante detalhes aqui na frente né, está o Yoshi em cima do Mario, o Mario em cima do Yoshi na verdade, falei o Yoshi em cima do Mario, mas o Mario em cima do Yoshi, eu acho, poxa, você está confundindo a coca meu, eu confundi tudo agora, aqui está o preço em japonês, e eu vou abrir aqui, vamos lá, ver se está tudo certinho com o manual e como está o estado do cartucho, que nem deu para ver o caralho, cheguei lá, oh, gameo, daijubo, oh, não pode abrir, aí tive que comprar, para poder abrir aqui em casa, então vamos lá, abri esse saquinho, vamos lá, olha que interessante, não sei se vocês já viram isso, aqui no Japão eles colocam esse selo aqui, oh, para se você, tipo assim, uma pessoa, vai lá, um cara que está querendo roubar um negócio, ele põe esse negócio aqui e dispara, você vai sair, oh, olha que interessante, isso aqui, todos os jogos que eu comprei, o console veio com esse negócio aqui, oh, para apitar aqui, se a pessoa quer roubar um negócio lá, vai preso, vamos lá, abrindo a caixinha, vamos lá, olha que legal, olha que cuidado, olha como está isso daqui, olha que legal, o estado, não vem manual, não tem manual dentro, não tem manual, não vem o manual, me roubaram o manual, aqui, olha, poxa, eu vi sem manual, mas tudo bem, aqui, é um cartucho, legalzinho, bonitinho, está novinho, olha, mesmo um pouquinho sujinho, vou ter que limpar aqui, bem cardidinho aqui, por sinal, vamos lá, vou te ficar chateado que não veio o manual aqui dentro, mas está tudo bem, aqui está escrito, tudo certinho, então esse aqui é o Super Mario World, vou testar esse super jogo aqui nesse super console, vocês vão conferir logo logo aí, vou mostrar para vocês mais dois games que eu comprei em outros vídeos, então esse daqui foi o Super Mario World do Super Famicom ou Super Nintendo direto do Japão, muito obrigado pela atenção e tchau, tchau!